Se eu louvar, o inimigo vai fugir Se eu louvar, muralhas irão cair Se eu louvar, cadeias se quebrarão Vou cantando e louvando, exaltando ao Senhor Boa tarde, que alegria, estamos começando o programa Hora do Associado Momento Oracional, ao vivo para todo o Brasil, via satélite Nós estamos também com 78 emissoras, canais abertos em 6 capitais, 290 municípios Também o aplicativo da TV Evangelizar, com mais de um milhão de pessoas A baixar o aplicativo da obra Evangelizar é preciso No nosso Youtube, mais de 500 mil inscritos 37 milhões de visualizações No nosso Facebook, temos mais de 800 mil curtidas No nosso Instagram, mais de 150 mil seguidores É uma alegria Evangelizar é preciso E eu quero acolher você que ama essa obra Você que é associado da obra Evangelizar é preciso No programa de hoje, vamos estar falando sobre desenvolvimento de valores Isso mesmo, desenvolvimento de valores Vou receber a irmã Lucilene Ela que é da congregação Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus Vou também receber o Marco Vinícius Ele que é da banda Evangelizar é preciso Faz parte dessa obra Vamos conhecer um lindo testemunho de uma mãe Uma mãe que orou Que intercedeu muito pelos seus filhos Vamos falar sobre a primeira Vigília Evangelizar é preciso Sobre a noite de louvor Vamos também estar vendo O navio hospital do Papa Francisco Que recebe o nome do Papa Francisco Vou interagir com você nas redes sociais E lógico, vou rezar na sua intenção E já pergunto Qual a sua intenção? Qual o seu pedido de oração? Por quem que você quer rezar? Liga agora 41-322-1-6060 Se eu louvar Jonathan Moraes, cantemos Se eu louvar O inimigo vai fugir Se eu louvar Muralhas irão cair Se eu louvar Cadeias se quebrarão Vou cantando e louvando Exaltando ao Senhor Quero acolher todos vocês que estão nos acompanhando agora pelo nosso canal do Youtube Sejam todos bem-vindos Aliás, você que está nos acompanhando no nosso canal do Youtube Você já se inscreveu no nosso canal? Vai aí, se inscreve Quero também acolher todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook Digo a mesma coisa pra você Dê um curtir Siga aí a página da TV Evangelizar No nosso Facebook Inclusive Nós publicamos um vídeo A equipe vai mostrar aí Eu e a irmã Lucilene E você pode deixar o seu comentário Abaixo desse vídeo Daqui a pouco Estarei interagindo com você Faça o seu pedido de oração 41-322-1-6060 Lembrando Que no terceiro bloco Estaremos rezando na sua intenção Eu estarei rezando na sua intenção A irmã Lucilene O Marcos Vinícius Vinícius O Jonathan E às 3 horas da tarde Hora da Misericórdia Terço da Santa Chagas Novena da Santa Chagas Com o padre Reginaldo Manzotti Na nova capela do Santíssimo Santuário Nossa Senhora de Guadalupe E Jesus da Santa Chagas Faça seu pedido de oração E já quero acolher aqui com alegria A irmã Lucilene Ela que é da congregação Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus Vem pra cá irmã Vamos falar sobre um lindo projeto De evangelização Que elas tem desenvolvido Boa tarde Seja bem vinda irmã Acho que é a vontade Obrigada Irmã Para início de conversa Nos fala um pouco sobre a sua congregação Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus A Madre Cleia Cleia Murnoni Então eu sou Apóstola do Sagrado Coração de Jesus Pertence a esse instituto Onde a nossa fundadora É a Madre Cleia Murnoni Que o ano passado Dia 3 de novembro Ela foi beatificada 3 de novembro? 3 de novembro Que benção Então por grandes virtudes No sentido da fé, esperança e caridade Madre Cleia se destaca Por ser como o Papa Francisco disse A mulher da misericórdia Do perdão Então foi um momento muito bonito Para a nossa congregação Para cada pessoa que faz parte Da nossa espiritualidade Do Sagrado Coração de Jesus Quais são as áreas de atuação Da congregação de vocês? Eu sei que depende da diocese Do país, da cidade, da arquidiocese Mas hoje, atualmente Quais são as áreas que vocês mais atuam? Principalmente aqui no Brasil Então nós estamos em 15 países E de modo especial Nós atuamos na promoção humana Hospitalar Ação social E trabalhamos Com a área da educação 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 Aqui de modo especial Aqui em Curitiba É a educação Temos cinco colégios Onde nós atuamos Está aparecendo algumas imagens Aí do colégio Hoje vocês estão Com o colégio Madre Cleia É isso? Isso Colégio social Madre Cleia Fica aqui em Curitiba Capão Razo Bairro Capão Razo Está aparecendo aí as imagens Só pode até comentar as imagens Então uma dessas imagens Essas são De um teatro Teatro que nós fizemos Sobre o coração de Jesus Em junho Onde Educandos Participam Da PJC Pastoral Juvenil Clemiana E eles estão Muito atuantes Na nossa Unidade Educacional E de modo especial No projeto Como vocês têm visto Essa Essa imagem Eles fazem Esse trabalho Numa escola Municipal Que maravilha Nós vamos falar Sobre um projeto Que nasceu Ano passado Daqui a pouco Porque agora Nós vamos De música Eu quero chamar aqui O Marcos Vinícius Deixa eu ir aqui Acolher esse irmão Boa tarde Boa tarde irmão Seja bem vindo Que alegria receber você Aqui no nosso programa Faz parte Há quanto tempo Você já está aqui na obra? Na obra Cinco anos Cinco anos Cinco anos Cinco anos conosco E Nesses cinco anos Você cantava antes No Santuário E agora faz parte Da banda Eu entrei no Santuário Em 2012 Comecei a cantar lá E em 2014 Eu comecei a cantar Pela obra evangelizar Preciso Em uma missa Sete e meia da manhã E depois Em 2015 Eu entrei no Ministério Evangelizar do Padre Reginaldo Maravilha A gente está aí Bem feliz Vamos cantar a vida Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações Toda graça do Pai Eu também Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Renascer Vem Espírito Santo Com teu poder Tô pra meu ser Fluir em mim Oh, vem Vem Espírito Santo Com teu poder Tô pra seu ser Fluir em nós Mas antes dizem Mas a gente tinha cantado junto em Toledo Um retiro que nem me lembro já a data Estava pregando um retiro Retiro da renovação carismática Alegria te receber aqui Eu que agradeço, eu que agradeço Seja bem-vindo E eu quero lembrar você que está em casa Faça seu pedido de oração 41-3221-6060 Vamos rezar por você Três horas da tarde, hora da misericórdia Momento que Jesus deu o último suspiro É aquele momento que você pode mergulhar Na chaga do peito de Jesus E rezar com o padre Reginaldo Manzotti Então, faça seu pedido de oração Irmã Vamos falar um pouco sobre esse projeto Que nasceu em março de 2018 Ano passado Como que nasceu esse projeto? Com jovens, adolescentes? Esse projeto, ele nasceu No ano passado Em vista da beatificação De nossa fundadora Madre Clélia A nossa geral Madre Miriam Instituiu um ano Clemiano de reparação A palavra reparar significa Restituir Reconfortar Transformar Refazer aquilo que está quebrado Então, veio através do pensamento Da nossa fundadora Na verdade, que se encontra na lápide Do seu túmulo Diz assim O coração divino de Jesus Foi a luz da sua existência Os pobres, os oprimidos, os infelizes O seu palpitar mais terno Viveu na pureza, simplicidade e caridade Então, a partir deste pensamento E também O ano Da reparação O ano Clemiano de reparação Nós pensamos De reparar Todas as situações Que o ser humano Necessita repor amor Então, nós montamos um projeto Com o nome Amar É repor amor Então, é reconstruir o amor Que está ferido Machucado Machucado Quebrado E de modo especial Na existência humana As congregações Falando em especial Essa congregação A congregação de vocês Apóstolos do Sagrado Coração de Jesus É uma congregação que tem muito a ver Com a questão da reparação, né? E é justamente esse nome que vocês colocam Amar É repor amor De quem que foi essa Essa ideia? Na verdade, nasceu no momento de oração É uma congregação pessoal Eu rezei e falei Diante de tudo que Madre Clélia nos ensina Nós necessitamos ir ao encontro do outro De um modo muito especial Sair da nossa Nosso conforto de unidade vocacional Ir ao encontro das pessoas Que necessitam de uma palavra De um afeto De uma presença É levar, como diz nossa fundadora Um raio da ternura do coração de Jesus Vamos lá repetir É levar Um raio da ternura Do coração de Jesus Irmã, mas de forma concreta Como que é isso na prática? Às vezes o jovem chega No colégio Onde vocês fazem Todo o trabalho social Desenvolve a pastoral de vocês Às vezes chega um jovem ali Rebelde Mas quando eu falo rebelde Rebelde por falta de amor Rebelde por falta de carinho Aquele jovem está No fundo, no fundo Querendo atenção Querendo ser amado E na prática Como que é a chegada desse jovem No projeto? Então, nós trabalhamos ao longo Do ano O ano inteiro Sobre a reparação E nos momentos de oração Nós falamos O que é repor O que você necessita Repor na sua vida E fizemos um convite Para os educandos Que gostariam de trabalhar Conosco Nesse projeto social E foi assim Incrível Como eles Desejaram participar E era um número Bem significativo E aí nós começamos Então Fazer No contraturno Momentos de oração Com eles Aí nós explicamos Qual era o objetivo De levar a ternura Do coração de Jesus Também o documento De Aparecida Nos fala de uma igreja Em saída O Papa Francisco Fala muito De irmos até A busca Da existência humana Daquele que necessita Ser cuidado Protegido De olharmos Para essas realidades Então lançamos O projeto Esses educandos Vieram A nossa procura Aí nós fizemos Um levantamento De instituições próximas A nós A nossa unidade educacional E como eles estão Em escola Eles gostam De crianças Então eles Fizeram Um levantamento De uma escola Municipal Próxima A nossa Nós fomos Muito bem acolhidos Fomos lá Conhecemos a realidade Eles gostaram Bastante A direção da escola Nos acolheu Muito Boa aceitação Excelente Voltamos Para a unidade educacional E aí Juntamente Com os pastoralistas Nós então Pensamos De fazer oficinas De acordo Com as habilidades E competências De cada educando Irmã Vamos guardar Aqui esse pensamento A partir das oficinas Nós vamos retomar No próximo bloco E agora Nós vamos Acompanhar Esse lindo Testemunho Emocionante O poder Da oração De uma mãe Pelos seus filhos A dona Odete A oração De uma mãe Tem muita força Sobre a vida Dos filhos Positivamente falando E é sobre Oração Intercessão Pelos filhos Que hoje Nós estamos Para conversar Na casa Da associada Odete Que faz parte Da obra Evangelizar É preciso Há mais de 10 anos Conheceu A TV Evangelizar A obra Evangelizar Através Da televisão Ela acompanha O Padre Reginaldo Manzotti Também Há muitos anos Ela que é mãe De dois filhos E alcançou Uma graça Recentemente Este ano 2019 Ela foi No retiro Evangelizar É preciso Nacional Que aconteceu Aqui em Curitiba E naquele momento Ela alcançou Uma graça Pela vida Dos filhos Não é mesmo Odete Você é graça Meus filhos Se desentenderam A prazo De uns Dois Quase três anos Dois anos e meio E houve um desentendimento E não falavam Não se falavam E nem Não teve mais contato As amizades Também em volta Deles Se dissiparam Uma coisa Muito triste Eles não se conversavam Mais E eu fiquei Muito triste Com isso Então Eu pedi Comecei a pedir A graça De ver meus filhos Conversando de novo O retiro nacional Desse ano Eu me propus A ir No sábado e domingo Eu fui Eu pedi pra ela Pra Deus Que Pra Santas Chagas De Jesus Eu pedi Pra Nossa Senhora Do Dadaúpe E Pros Santíssimos Sacramentos Total Que eu tenho Muita fé E muita crença Eu amo muito Jesus No Santíssimo Eu pedi Que meus filhos Voltassem A se falar Fiz lá O retiro Uma semana antes Do Dia das Mães Eles vieram almoçar Aqui comigo Eu fiz um encontro De família De deles Assim Tentando já Uma coisa Daí eles Meio ficaram Um canto no outro Daí mas já Se cumprimentaram E quando foi No Dia de Páscoa No Dia de Páscoa Meu filho Resolveu fazer Um almoço Na casa dele Chamou A gente Ele foi também Que nunca tinha Ido na casa Do meu filho Meu filho Se mudou Pra casa dele Essa nova Acho que Em torno De dois anos Dois anos e meio Que é o tempo Mais ou menos Que pararam De se falar E lá Ele foi almoçar E foi lá Que eu vi Meus filhos Um chegar perto Do outro E começar a conversar Graças a Deus Odete Muito obrigada Por nos receber Abrir as portas De sua casa Compartilhar Conosco E com todos Que acompanham A programação Da TV Evangelizar Esse teu lindo testemunho Você E todos os nossos Associados São muito importantes Afinal O que seria Da obra Evangelizar É preciso Sem vocês Muito obrigada E você Que acompanha O programa Momento do Associado Você pode Fazer parte Da obra Evangelizar É preciso E nos ajudar A levar a palavra De Jesus Cristo A todos os cantos Do mundo Ligue agora mesmo Para o telefone 0 operadora 41 3221 6060 Faça parte também Da família Evangelizar Obrigada Faça parte Da família Evangelizar Se você já faz parte Muito obrigado Pela sua generosidade Pelo seu carinho Pela sua contribuição Todos os meses Ainda não faz parte Da nossa família Ligue agora Seja generoso Nos ajude A evangelizar Propagar O amor de Deus 41 3221 6060 Gente Você é de Curitiba E região metropolitana No dia 3 de agosto A partir das 11h30 Acontecerá um almoço Beneficiente No restaurante Madaloxa Em comemoração Ao aniversário Do dia do padre E de Dom Pedro Fedalto Com a presença De Dom Peruz E demais bispos Os recursos Arrecadados Serão destinados As obras Da Catedral Basílica Para mais informações Você pode ligar Para o telefone 41 3324 5136 Participe Ajude A Catedral Basílica Da Arquidiocese De Curitiba Vem aí Minha gente Primeira Vigília Evangelizar É Preciso Acompanhe Vigiai E Rezai Abra o seu coração Para um verdadeiro Encontro com Deus E os irmãos Primeira Vigília Evangelizar É Preciso Tema Eu Acredito Em Milagres Local Tanto Espera Primeira Vigília Evangelizar É Preciso Dia 27 de Julho A partir das 11 horas da noite Aqui Na TV Evangelizar Primeira Vigília Aqui no auditório Da TV Evangelizar Uma pergunta Quero te fazer Existe alguma causa Na sua vida Ou alguém Na sua família Que vale a pena Você ficar A noite inteira Acordado Em oração Em intercessão Se a sua resposta É sim Se você mora Em Curitiba Na região metropolitana A Vigília No dia 27 É o seu lugar E lógico Você que não mora Aqui próximo da gente Você pode acompanhar Tudo isso Pela TV Evangelizar Vamos para um breve Intervalo Voltamos já Estamos de volta Com imagens De Cascavel Aqui no Paraná Esse povo maravilhoso Que nos acompanha Pelo canal 50.1 Quero saudar Todos vocês Todos os nossos Associados Quero também Saudar aqui A Dom Mauro A Dom Mauro Aparecido dos Santos Ele que é Bispo Da cidade de Cascavel Cascavel Que fica aqui No estado do Paraná Uma das 18 dioceses Estado do Paraná Nós temos 18 dioceses E Cascavel É uma das dioceses Do nosso estado Nossa saudação A todos vocês E o nosso Grande abraço A Dom Mauro Meu gente Estamos de volta Segundo bloco Faça seu pedido de oração 41.322.1.6060 Mas eu quero lembrar você Que nós estamos Com a campanha De expansão Da rede Evangelizar É preciso Quarta etapa Da campanha Da Santa Chagas Estamos contemplando A chaga Do pé direito De Jesus Pedindo a virtude Da fé Impossível Agradar a Deus Sem a fé E sabe qual a intenção? Rezar pelos nossos Enfermos Nesse mês de julho O Papa Francisco Semana passada No Twitter Ele dizia Que nós precisamos Rezar pelos enfermos Estamos rezando Fundo espiritual Caridade E queremos expandir A rede Evangelizar Com a sua ajuda Nos ajude Na evangelização Voltando aqui A conversar Com a irmã Irmã Nós paramos Na questão Das oficinas Como o projeto Estava nascendo E depois? Então depois Esses educandos Voltaram para A unidade educacional E cada 15 dias Começaram a reunir-se Então prepararam Oficinas de acordo Com as suas habilidades Então tivemos Oficinas de música Oficinas de dança Teatro Teatro Brincadeiras Pintura de rosto E preparam Primeiro eles voltam Preparam essas oficinas Nós sempre iniciamos Em consco Momento de oração Pensamento nosso Fundadora Madre Clélia E depois Vamos até a escola Lá Eles permanecem Durante a tarde Realizam As oficinas Com as crianças Ficam ao longo Do recreio Com elas Brincam bastante Então é um momento Muito especial Então tem um encontro Com essas crianças É um abraço É o afeto É a partilha Eles saem muito mais Enriquecidos Doando esse tempo Do que as próprias crianças Que estão recebendo Que maravilha E falando sobre música Uma das habilidades Dos jovens Dos adolescentes Vamos cantar Vamos Marco Vinicius Vamos sim E vamos pedir A intercessão De Nossa Senhora Nesta tarde Que ela esteja Nos nossos lares Que ela esteja No nosso coração E que ela esteja Levando todos Os nossos pedidos Junto a Jesus Peça a intercessão De Nossa Senhora Hoje Pelas Suas causas Pelas Suas dificuldades Tenho certeza Que ela está Em prontidão Para te ajudar Oh Augusta Rainha do céu Soberana dos anjos Recebeste de Deus Recebeste de Deus O poder E a missão De pisar a cabeça Do mal E por isso Rogamos a vós Que envieis o exército celeste Para nos ajudar Para nos ajudar Oh Augusta Rainha Oh Augusta Rainha Do céu Soberana dos anjos Recebeste de Deus Recebeste de Deus O poder E a missão De pisar a cabeça Do mal E por isso Rogamos a vós Que envieis o exército celeste Para nos ajudar Salve Maria Augusta Rainha Do céu Ao teu comando Os anjos Batarão E vencerão Salve Maria Augusta Rainha Do céu Ao teu comando Os anjos Batarão E vencerão Ao teu comando Os anjos Batarão E vencerão Ao teu comando Os anjos Batarão E vencerão Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Obrigado Vinícius Hoje nós estamos falando Sobre desenvolvimento de talento Recebendo aqui o Marco Vinícius Da banda Evangelizar é Preciso Da obra Evangelizar E também a irmã Lucilene Várias mensagens chegando aqui No nosso Facebook A Maria Célia Peço ao Senhor Jesus Que me dê a oportunidade De retornar normalmente A rua A igreja Ao convívio Com os familiares Enfim A vida normal Verdadeira Vencendo este bloqueio Que estou buscando Enfrentar Estaremos rezando Por você A Lúcia Barroso Peço oração Pela minha família Meus filhos E aqui ela coloca O nome dos filhos Esposo Itapipoca Estado Ceará Estaremos rezando A Icleia Reis Nos acompanhando De Fortaleza Canal 27 Estamos rezando Por você Luciana Maria Muito bom Castanhal Acho que o Estado de Pará E várias outras pessoas Pedindo oração Gente Nós vamos agora Acompanhar Uma linda Iniciativa O Navio Hospital Papa Francisco Da Providência De Deus Olha que maravilha A Associação Fraternidade São Francisco de Assis Da Providência de Deus Criou o barco Navio Hospital Que percorreu As comunidades Ribeirinhas Na região amazônica Atendendo mais De mil pessoas Veja aí Este apito tem um nome Esperança Parte conosco Nesta aventura de amar A serviço da vida Em águas profundas Eu vou Navegar o meu barco O Senhor foi quem me chamou O Senhor foi quem me enviou Eis o meu barco Santuário da dor tão humana Hospital pelos rios da Amazônia O meu barco hospital É lugar para quem quer servir Na Providência de Deus O amor renasceu Está a serviço Este meu barco é também Altar para celebrar Com Francisco Gente que se faz como o rio Na tristeza faz um desvio Eu nunca pensei na minha vida O que Francisco está na nossa comunidade Da fraternidade Gente que se faz como o rio Da tristeza faz um desvio Gente que deságua no mar Da fraternidade Gratidão é palavra que a gente não fala Mas sabe entender Você que ajudou este sonho A se realizar Sabe bem como o rio Gente que se faz como o rio Da tristeza faz um desvio Gente que deságua no mar Da fraternidade Gente que se faz como o rio Da tristeza faz um desvio Gente que deságua no mar Da fraternidade Barco Hospital Papa Francisco Iniciativa da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis Da providência de Deus Esse navio Esse barco Vocês viram aí Flutuante Com porta Consultórios médicos Odontológicos Centro cirúrgico Laboratório Sala de vacinação Leitos de enfermaria Que linda iniciativa Gente O mundo ainda tem jeito Iniciativas como essa E falando de iniciativas Quero lembrar você Que todas as segundas-feiras É dia do nosso grupo De oração nacional Nós estamos com essa nova série Sete mergulhos Sete mergulhos da vitória Baseada na história de Namã E o Padre Francisco Que estará conosco Na próxima segunda Junto com o Diácono Nelsinho Corrêa Tem um convite pra você Veja aí O Padre Francisco de Assis Estou aqui pra lhe fazer Um convite muito especial Participe conosco Da noite de louvor Grupo de oração Nacional da TV Toda segunda-feira Às 18 horas Aqui ao vivo Pela TV Evangelizar E nesta segunda-feira Nós estaremos também Participando Dentro da série Sete mergulhos Para a vitória Baseado na história De Namã O sírio general Que foi até O profeta Eliseu O homem de Deus E Eliseu pediu Que Namã mergulhasse Por sete vezes Nas águas do Rio Jordão E assim fazendo O Namã foi curado da lepra Nesta segunda-feira Dia 22 de julho Nós estaremos Com o tema Mergulho para a vitória Contra as enfermidades Então ligue pra nós Participe conosco Desse programa 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Deixe lá o seu pedido De oração E traga também Os seus objetos De devoção pessoal Carteira de trabalho Documentos Fotografias de famílias E demais objetos de fé Que você queira Que sejam abençoados Então não se esqueça Venha participar conosco Da noite de louvor Nesta segunda-feira Dia 22 de julho Às 18 horas Ao vivo Pela TV Evangelizar E que Deus Te abençoe Venha participar conosco E proclamar a vitória Sobre as enfermidades físicas Enfermidades emocionais Enfermidades espirituais Vamos falar mais um Conversar mais um pouco Aqui com a irmã Lucilene Apóstola do Sagrado Coração de Jesus Irmã Vamos falar um pouco Sobre os frutos Desse projeto Quais os frutos Que hoje vocês já conseguem Tocar Os frutos são muitos Porque o jovem Ele gosta de fazer O projeto social Então É além desta partilha De vida Da oficina Nós temos a partilha Existencial Então Nós temos educandos Algumas pessoas Que passam por várias dificuldades E eu vou contar Apenas um testemunho Que me chamou Muito a atenção Me tocou profundamente Coração E um dia Conversando com uma adolescente Perguntei O que você Tem sonhos na sua vida? O que te motiva? Ela falou assim Nada me motiva Eu falei Mas sabendo que ela passa Por um processo Existencial difícil De depressão Às vezes até de mutilação Etc Aí eu falei Mas você tem algum sonho? Algo que te realiza Falei assim Olha Apenas uma coisa O projeto Amar e repor amor Olha só Então pra mim Esse fruto Foi um resgate muito grande É como aquela ovelha perdida Sabe Que Deus vai ali E toca o coração Então pra mim O projeto valeu muito a pena Só por esta jovem Que ela percebe Ver no projeto Amar e repor amor A própria reconstrução Da sua vida Então a partir dele Ela consegue Olhar para si Começa a fazer o processo De deixar-se amar Por Deus Perceber que ela é querida Que ela pode doar a vida Doando para o outro Ela está restaurando Que é a reparação Restaurando o seu próprio ser A sua própria existência E tem vários adolescentes Que passam por esse processo E que nós acompanhamos Ao longo do projeto também Uma Quem está nos acompanhando Aqui em Curitiba Região metropolitana De repente Quer fazer parte Desse projeto Como encontrar Através de um site Procurar vocês No colégio Sim Vocês podem nos procurar Entrar em contato Comigo mesmo É 31 11 15 00 No colégio social Madri Clélia Podem procurar por mim Irmão Lucilene Nós nos reunimos Repete o telefone A equipe vai tentar jogar Ali no GC 31 11 15 00 41 né Isto 41 E nós nos reunimos Mensalmente A gente se reúne No colégio mesmo O colégio fica no bairro Capão Razo Capão Razo Colégio social Madri Clélia E nós preparamos As oficinas ali E vamos até O encontro das pessoas Que necessitam De um apoio Um carinho Partilhe Um abraço É partilhar A existência humana Esse livro Que está aqui Com a senhora É um presente Para você Ah Obrigado Esse livro então Amor que não se deixa vencer Deixa eu mostrar aqui Para a câmera Aqui Deixa eu ver aqui Eita Derramei a água Aqui Está mal Não tem problema não Aqui ó Então esse livro É um livro Que foi editado Para ser dado Para ser dado aos jovens Então inclusive Os do projeto Amar e repor amor Eles fazem a leitura Conhecem a vida Mais de perto Da nossa fundadora Então deixo para você Como presente É um pouco da história dela Com a linguagem mais jovem Com a linguagem mais jovem Jovial mesmo Que bom irmã Deixa eu dar um abraço Aqui na senhora Um abraço De toda a obra evangelizada Deixa eu ir para cá Os meninos vão preparar Uma música também Obrigado Porque nós percebemos Gente Venha para cá Que a igreja Ela é rica Em carismas E projetos Como esse Só vem Enriquecer A nossa igreja Deixa eu pegar o microfone Da senhora aqui Mais uma vez Deus abençoe a senhora Obrigado Eu que agradeço A oportunidade E deixo um abraço Grande Também Para Todos os jovens Da PJC Pastoral Juvenil Clemiana Os pastoralistas Tiago David Sabrina Que me ajudam Diretamente nesse projeto A nossa diretora Viviane As irmãs da comunidade Que me apoiam também E agradeço a oportunidade De estar aqui partilhando E que outros jovens Possam também Ter a coragem De doar O seu próprio tempo Em busca De tornar O coração de Jesus Mais conhecido E amado Amém Vale a pena Muito obrigada Vamos para um breve intervalo Cantando Daqui a pouco Estaremos de volta Salve Maria Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Ao teu comando Os anjos Batalharão E vencerão No armarinhos do céu No armarinhos do odário Você encontra toda a linha de tricô Crochê Sacarias Caixas de MDF Tintas E tudo para seus trabalhos manuais Ficarem incríveis São duas lojas em Curitiba Na José Loureiro Pertinho da Carlos Gomes E na Westphalen Quase a esquina com André de Barros Armarinhos do odário Há 20 anos No coração da cidade Prepare-se para inovar Ele está sempre inovando Sempre tive uma alma inquieta Que me levou a um constante movimento Sempre em busca de novos meios Novas formas de fazer o bem E levar a palavra de Jesus Cristo Para todos Agora Ainda mais inquieto Eu sinto e digo É tempo de inovar Vem aí Tempo de inovar Você é meu convidado 16 de outubro Com o Padre Reginaldo Manzotti Já parou para pensar Na saúde dos seus olhos? O Visão Max vai ajudar você A manter a boa saúde da visão Prevenir alguns sintomas Decorrentes de cataratas Que são Visão nublada ou confusa Visão com brilho de lâmpadas Menor capacidade de distinguir cores Sensibilidade à luz Necessidade de mudar com frequência A graduação dos óculos Dificuldade em fazer as atividades diárias Por causa de problemas da visão O prazer de poder ter uma boa qualidade da saúde dos olhos E poder enxergar os detalhes Ligue agora Visão Max 0800-878-8117 Você recebe o Visão Max em qualquer lugar do Brasil Com frete grátis E o melhor Pode pagar no seu cartão de crédito Parcelado sem juros E ainda através do boleto bancário Para o primeiro pagamento Daqui 45 dias Saúde dos seus olhos Comece com Visão Max Vivendo a do Brasil Daqui a pouco Assista Terço das Santas Chagas Com o Padre Reginaldo Manzotti Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a ti Estamos ao vivo Para todo o Brasil Via satélite 78 emissoras Mais de 300 municípios Acompanhando Aplicativo Youtube Facebook É a evangelização Acontecendo Você já fez o seu pedido de oração? 41-3221-6060 Faça o seu pedido de oração 41-3221-6060 Faça o seu pedido de oração Lembrando que nesse bloco Eu vou rezar na sua intenção E às três horas Hora da Misericórdia Com o Padre Reginaldo Manzotti Na nova Capela do Santíssimo Santuário Nossa Senhora de Guadalupe E Jesus da Santa Chagas Mas agora eu quero falar para você Sobre produtos Que evangelizam Eu tenho aqui um dos livros Mais vendidos do Brasil Lembrando que o Padre Reginaldo Manzotti Já vendeu em mais de 5 milhões de exemplares E esse livro O Poder Oculto Vai te ajudar Vai te ajudar Gente, existe um DNA De um Deus vencedor Em você E você vai descobrir isso Através desse livro Temos aqui também o Diário Espiritual 2020 A capa O tema é a intercessão dos santos Lembrando Você que ligar Vai receber um mimo E ainda um desconto especial Mas eu quero agora Falar para você Sobre uma oportunidade Eu quero falar sobre isso aqui Você pode ser um revendedor Dos nossos produtos Com isso Você vai ajudar a obra evangelizar É preciso Porque você está revendendo Os nossos produtos E mais Você vai ter uma renda extra Eu vou pegar aqui Você vai ter uma renda extra Todos os nossos produtos Estão aqui Livros CDs do Padre Reginaldo Manzotti Devocionário da Santa Chagas Camisetas Olha só gente Camisetas da obra Evangelizar é preciso Então em todo o Brasil Você pode entrar agora Em contato Produtosqueevangelizo.com.br Produtosqueevangelizo.com.br E revender E revender os nossos produtos Aqui na TV Evangelizar Nós sempre estamos Preocupados com o nosso conteúdo Conteúdo 24 horas de evangelização Nós temos já mais De 60 padres Que fazem parte da nossa programação Para ser mais preciso 66 sacerdotes Mais de 10 bispos E no domingo Nós temos também Uma programação especial Com o nosso Domingo em Família Veja aí Se Jesus Disser pra você Não chores Eu duvido Você continuar Chorando Sinta-se Abençoado Por Deus Sinta-se Protegido Amparado Sinta-se Neste momento Tocado Pelo poder Da cruz de Cristo Eu quero só lembrar você Que a nossa programação Ela é toda especial No dia de domingo Nós já temos o Evangeliza Show Logo cedo Catequém com o Padre Zezinho Duas horas da tarde Nós temos uma missa Ao vivo Direto do Santuário Santa Rita de Caça Em Lunardelli Com o Padre Célio Taroso Às 14 horas Às 15 horas Terço e novena Da Santa Chagas Hora da Misericórdia Com o Padre Reginaldo Mazote E aí depois Nós teremos o Evandro Nunes De São Paulo Que estará pregando A palavra de Deus Nós teremos Um momento oracional Adoração ao Santíssimo Sacramento Com o Padre Hélito Nós teremos também Música Com a Karina Toloni Momento de Adoração A Santa Missa Às 18 horas E a noite Exibição especial Da noite de louvor O nosso grupo De oração nacional Você que mora Em Curitiba Na região metropolitana Você pode participar De tudo isso Conosco Aqui no auditório Da obra Evangelizar É preciso Domingo em família Aqui na TV Evangelizar Eu estou aqui Com o Vinícius Ele faz parte Da obra Evangelizar é preciso Vini Antes de cantar Essa próxima canção O que que a obra Evangelizar é preciso Fez na sua vida O que que a obra Evangelizar Para você Nossa Muitas coisas né Mas eu acho que A graça que Deus nos dá De poder levar O nome dele De levar O amor De levar A salvação De levar A misericórdia Tantas coisas Que Deus pode derramar E pode derramar Naqueles corações abertos né Eu acho que isso É o maior presente Que nós temos E é a maior graça Que nós temos De Deus permitir Que isso aconteça né Que nós Ser humanos Tão miseráveis Tão falhos Tão limitados Que a gente tenha A oportunidade De levar O amor dele né Eu acho que isso É o mais bonito Dessa obra Eu acho que As pessoas que estão Em casa Com Eu acho que eu tenho Certeza que são Gratas a Deus Por isso Por essa obra né E nós E pra nós É um grande aprendizado né Acho que você Tanto como eu Sabe que todo dia A gente está aprendendo Né É realmente Verdadeiramente O que é a evangelização né É pra isso que existiu né E também nos tirar né Do nosso comodismo Daquilo que a gente Já estava acostumado a fazer E levar pra águas mais profundas né Eu acho que isso é Vini, cante para todos nós Vamos cantar então O que agrada a Deus O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu amo Em minha pequenez E minha pobreza O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu amo É que eu amo Minha pequenez E minha pobreza É a esperança Cega Que tenho Em sua misericórdia É a esperança Cega Que tenho Em sua misericórdia O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu amo É que eu amo Minha pequenez E minha pobreza O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu amo Minha pequenez E minha pobreza É a esperança Cega Que tenho Em sua misericórdia É a esperança É a esperança Cega Que tenho Em sua misericórdia É a esperança Que temos Em sua misericórdia Fique aqui comigo Vini Porque agora nós vamos Vamos dar um grande abraço E também rezar Pelos nossos aniversariantes Vai aparecer aí na tela agora Tela dos nossos Associados Aniversariantes Então a Joanda De Aracati, Ceará Parabéns Deus te abençoe Adriana de Dourados Mato Grosso do Sul A Eliana Silva De Duque de Caxias Rio de Janeiro E também a Sônia De Espigão do Oeste Estado de Rondônia Nós queremos saudar Todos vocês E queremos parabenizar Né, Jona? Em nome de toda obra Evangelizar é preciso? Nós aqui da Evangelizar E desejamos Muito amor e paz Parabéns 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 Juntos evangelizamos mais Juntos evangelizamos mais E daqui a pouco Três horas da tarde Hora da Misericórdia Com o Padre Reginaldo Mazotti Terço da Santa Chagas Terço e novena da Santa Chagas Às vezes as pessoas falam assim Mas não tem um antagonismo Entre Hora da Misericórdia E Terço da Santa Chagas? Não A devoção da Santa Chagas De Jesus Nasce da Hora da Misericórdia Do Coração de Jesus Da Chagas de Jesus E lembrando que você pode ligar Fazer seu pedido de oração Olha só Novo cenário Capela Do Santíssimo Sacramento Do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe E Jesus Da Santa Chagas Então ligue Faça Seu pedido de oração Mas nesses minutos finais Quero junto com o Vinícius Rezar por você O Vinícius O Vinícius Pode puxar o mesmo refrão Ou outro refrão da canção Mas eu quero Apresentar a sua vida Você que está em casa Eu quero rezar Na sua intenção Na sua necessidade Eu não sei o que você está vivendo Eu não sei o que você está passando Mas eu sei que Deus Pode te alcançar agora Cantemos O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu ame a pequenez E minha pobreza Alcança o Senhor Os nossos corações O que agrada a Deus Aqueles que estão em casa Necessitando do teu socorro Aqueles que precisam de ti Me exigir A pobreza É a esperança Cega Que tenho Em sua misericórdia Nós mergulhamos Nós mergulhamos na tua misericórdia agora Receba 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 o Senhor As nossas preces Receba o Senhor As nossas orações Aqueles que estão aflitos Angustiados Agora em casa Suplicando Pedindo Pelo teu socorro Alcança o Senhor Os corações Do teu amor Olha para essas mães Olha para essas mães Suplicando pelos teus filhos Olha para esses pais Pedindo emprego Olha Senhor Para tantos enfermos Leitos Olha para essa obra A obra evangelizar É preciso O Padre Reginaldo Manzotti Toda a diretoria Abençoa essa obra Abençoa o nosso bispo Dom José Antônio Obrigado Senhor E nesse clima Nós vamos ficando aqui Obrigado Vinícius Jonathan Nós vamos ficando por aqui E você vai rezar Daqui a alguns segundos Com o Padre Reginaldo Manzotti É a esperança É a esperança Cega Que tenho Em sua misericórdia É a esperança Cega Que tenho Em sua misericórdia É a esperança